Silvano, Esteves, Éverin, você que está acompanhando o Redação 90 pela TV ou pela Rádio Saudades FM. Uma loja reinaugurou em Matão nesta sexta-feira. Você gosta de variedades? Naquele local que você entra e encontra de tudo, preço que só aqui você vai encontrar, eu estou falando de muito mais variedades. 15 de novembro, 11h56, 11h56 é facinho. Entre a Prudente e a São Lourenço é fácil você encontrar. Agora a gente vai conhecer um pouco mais dessa loja que tem muito, mas muito mais variedades mesmo. A Letícia é a gerente daqui, a gente vai bater um papo com ela. É muita variedade. A pessoa vai encontrar aqui o que quiser, né Letícia? Com certeza. Qualquer item que vocês precisarem aqui vai ter. Eu quero ferramenta. Aqui, ó. Aqui, ó. Setor de ferramentas aqui. Vamos entrar no setor de ferramentas. Eu adoro o setor de ferramentas. Dá uma olhada quanta variedade no setor de ferramentas. E tem mais, Letícia. Vamos pegar um item aqui. Vamos pegar um alicate de bico aqui. R$ 14,99, é isso? Isso. Mas nesse final de semana, reinauguração, 30%. Ele vai sair R$ 7,00, por aí, mais ou menos. Olha aí, 30% do desconto. Você vê aqui, ó. Você vê a etiqueta, tem o preço, tá? Você vai pegar a mercadoria desse preço aqui, 30% de desconto. Esse é aquele conhecido desconto real, realmente. Fala uma coisa pra mim. É muito item aqui. Você sabe mais ou menos quanto tem aqui dentro da loja? A gente trabalha mais com 30 mil itens aqui. 30 mil? 30 mil itens. Mais que isso. Agora, a gente tá vendo aqui uma imensidão de mercadorias e produtos, né? Mas não é só aqui, não. Tem outro andar também. Tem, que é novidade já nessa inauguração. A gente tem decoração pra casa e brinquedos também. Tá certo. Enquanto eu vou falando com a Letícia e dando uma volta pela loja, você vai acompanhando as imagens aí dessa loja lindíssima, lindíssima. Vamos pra outro setor aqui. Pra você que gosta de jardinagem, você vai achar. Pra você que precisa de cabides, você vai achar. Pra você que precisa colocar uma estante em casa, você vai achar tudo que você precisa. Tapoé. Enfim, é muita, muita. É por isso que o nome é muito mais variedade, né? Porque é muito mais mesmo, Letícia. Com certeza. Muito mais. A gente tá muito feliz, né? Nessa data de reinauguração aqui em Matão. E esperando que dê tudo certo. Estamos aí esperando todas as mães nessa data tão especial. Quantos dias vocês ficaram trabalhando pra que essa loja fosse apresentada dessa forma ao público? Olha, Beto, a gente ficou quatro meses. Quatro meses de reforma, de muito trabalho, de muita luta, com muito carinho pra agradar todo tipo de público. Agora vamos falar. Domingo agora, dia das mães. Encontrar o presente da mãe aqui é coisa mais fácil. Com certeza. A coisa mais fácil você vai achar só aqui, no Muito Mais Variedades, coisa bonita, de qualidade mesmo. Vamos falar um pouquinho mais de pagamento. Quem for pagar com cartão aí pode pagar tranquilo, no dinheiro. Não tem problema. Sem problemas nenhum. A gente faz até dez vezes sem juros, Beto. O quê? Repete isso daí. Dez vezes sem juros no cartão. Dez vezes sem juros no cartão. Olha só. Você vai comprar o que você quiser aqui dentro, vê lá o preço da etiqueta, tira 30% e ainda vai dividir em dez vezes sem juros. Essa promoção é pra ninguém perder. Não, não pode perder não. Aproveita que é só hoje e amanhã. Bom, nós estamos na sexta-feira, reinauguração. Hoje a loja trabalha até que horas? Hoje até as 22 horas da noite. E amanhã? Até as 5 horas da tarde. Até as 5 da tarde. Então hoje, sexta-feira, até as 10 da noite. Amanhã até as 5 da tarde pra você aproveitar o presente da sua mamãe. Tá aqui, ó. Eu vou repetir o endereço pra você. Muito mais variedades. Fica na 15 de novembro. 11h56, 11h56. É facinho. É pertinho da São Lourenço. Então entra São Lourenço e é prudente de Moraes. Pode vir pra cá que você não vai se arrepender. Aqui você vai encontrar o presente pra mamãe nesse dia especial de Domingão. E aproveitando aí, vamos desejar um feliz dia das mães aí. Feliz dia das mães pra todas as mães, né? Eu acho que, até porque se não fosse as mães, a gente não estaria aqui. Toda mulher, querendo ou não, é mãe. De alguma forma é. Então, nosso feliz dia das mães, do muito mais variedades. E a gente tá esperando você aqui. Tá certo. Então, feliz dia das mães pra todas as mamães que estão nos assistindo. Grande abraço, Silvano. Vamos vir pra cá. Muito mais variedades aqui na 15 de novembro, 11h56.